Falando de moda na Colt em Ribeirão Preto, eu tô aqui com a Luciana e a Colt que é essa marca que nunca para com promoções, tendências, lançamentos, campanhas e agora nesse momento o que está acontecendo aqui em Ribeirão Preto? A gente da Colt Ribeirão com campanha do jeans então na compra de qualquer jeans da Colt, seja calça, bermuda, jaqueta, colete ou masculino ou feminino, a Colt quer presentear você com uma camiseta ou uma regata ou mesmo uma polo da linha feminina e masculina a campanha tá incrível, as t-shirts, as camisetas são da linha icônica, lelinha, campanha imperdível As femininas que são essas regatas lindas, essa aqui é aquela da Gisele? Essa aí é aquela da Gisele Ai não gente, olha isso, da campanha da Gisele, olha as masculinas, gente, olha isso Agora a pergunta é, a mulher comprou uma saia ou um colete ou uma calça jeans feminina ela pode escolher uma t-shirt, por exemplo, masculina para levar para o namorado, para o filho, para o amigo? Pode, ela inclusive, tem muitas meninas que até gostam dessa linha masculina pode, se um menino vier, se um comprar, de repente um jeans e quiser presentear a sua namorada pode pegar, pode ser presenteado para o feminino também Olha isso gente, eu já fiz uma bagunça aqui, né, a Lucina pôs tudo bonitinho e eu tô bagunçando mas gente, olha que peça linda, olha isso E essa campanha vai até que dia? Nossa campanha é válida até o final de setembro, quer dizer, o mês de setembro inteirinha com campanha de jeans Vem pra coach conhecer o nosso jeans, o jeans icônico, melhor jeans do Brasil A gente tá na rua João Penteado, número 740 Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba coach Ribeirão Vem pra cá, estamos esperando por você Vem pra cá, estamos esperando por você